Nossa, minha querida doutora Sob. E esse aqui é o Julião. Julião. Deixa eu ver a mão. Ah, é. Tá faltando uma aliança, hein, né? Na minha também, né? Mãe, minha nova namorada, mãe. Fazer o quê, né? O filho tá crescendo, né, mãe? Como assim, meu filho? É, mãe. É, não, primeiro eu tenho que falar com os pais. Lógico, lógico, mas é isso. Mãe, é o seguinte. Na verdade ela não é bem namorada ainda, né? Porque eu não pedi ela em namoro ainda. Mas aí, tipo assim... Mas... Vai acontecer. Vai, vai, vai. Não, vocês não conhecem ela ainda, entendeu? Na verdade... Na verdade você conhece, mãe. A Vitória. A Vitória. É, a Vitória que esteve aqui em casa, mãe. Você lembra? É, a gente tinha terminado, mas... Eu lembro que tu foi pra Londrina. Isso, tá. Espero terminar. Tá bom, mãe. Olha, é o seguinte. É, o... Eles estão chegando aqui agora aqui... Prepara uma... A família... A Vitória... A Vitória é vinda. Não, a família deles, ó. Tem como eles ir jantar aí em casa, hein, mãe? Hoje, hoje. Uma família, a família toda. É, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a irmã, o irmãozinho... Mãe... Meu Deus do céu, irmão. É, eles acabaram de chegar aqui, tá? Eu chamei eles pra jantar, mas eu não falei que era na sua casa, tá bom? Pode ser, mãe. Por favor. É, por favor. Claro que eu tenho que ver o que eu vou fazer. Mãe... Eles estão estacionando o carro. Haha. Tá? Pode ser? Eu não sei o que eu tô ficando aqui, então. Tá, você vai ver o que você faz. Tá bom. Mãe, eu sei... Mãe, você é muito boa na cozinha. Eu tenho certeza que você vai cozinhar. Vamos fazer uma comida muito gostosa, tá? Eles estão saindo do carro. Depois a gente conversa, tá bom, mãe? Te amo. Tá bom, mãe. Depois a gente vai conversar sempre. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eita, família grande da pega, hein? Ai, chegou. Olha só. E aí, cunhada? Tudo bem? Tudo bem? Fala, Pedrito. Toca na minha que eu toco na tua. Aê, cara. Tudo bem? Como é que tá a senhora? Vem demais. Amor da minha vida. Tudo bem? E aí? Jorge, ele é bravo e tal. E por final, mas não menos importante, aliás, o mais importante de todos. Julião. Monstro. E aí? Estamos prontos. Nossa, que fome, cara. É, né? Pois é. Bora? Aonde? Você não mandou a gente pra jantar? Jantar, comer, né? Pois é. Que restaurante que a gente vai, hein? Não vou falar um negócio pra você. Ele nem almoçou. Ele tá com... Só pra deixar pra esse momento. Você tá com o estômago vazio, cara. Ah, mas foi o quê? No piva? Não, no restaurante. Não, no restaurante. Vem aqui pra comer na casa dele, pô. Ah, na minha casa? Ué, você chamou a gente pra jantar. É, não, é... Achei que a gente ia num restaurante. É verdade? Você já começou? Não, não, então é o seguinte. A gente vai num restaurante. A gente vai num restaurante... Qual, 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 qual? É, no restaurante Balba. Restaurante... É, não fica com tanta alegria. É, não fica com tanta alegria, não. É o restaurante... É isso aí. Dona Paula. Dona Paula. Já ouviram falar? Onde? Parquinho? Tem parquinho lá. Tem parquinho e tem dois cachorros lá também, é. E aí, o Dona Paula e o mestre, o chefe, o senhor Rui. Ô, você viu aí? Tem mês que eu morro. Não, cara, não falei pra mim. Tá vendo? Começou legal, viu? É, é. É. Isso aí não é o nome dos seus pós? Comida boa. Comida boa. Comida boa. Tem chefe. Tem chefe. Tem chefe. Tem chefe. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí sim, aí tá melhorando. É. Se não pegasse firme, ó. É isso mesmo. Tá tudo aí. Pois é. Então, aí deixa eu só esclarecer uma dúvida aqui. Então vamos lá, meu parceiro. Vamos? É. Vamos. É. Esse restaurante daí, no caso, é na... É na casa onde? No caso dos meus pais. Seus pais é pro restaurante, eu não tô sábado, é? Não, não. É. Sério isso? É. 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 Rui. Quem que são esses? Meu pai e minha mãe. Vai. Ali que a gente tá as duas famílias, amor. Já é um bom começo. É verdade isso? É... É claro. Eu quero apresentar vocês pra minha família também. Então você tá querendo levar a coisa certinha? Avante. Certo. Certo. Negócio sério. Ó. Gostei. Gostou? Gostei. Gostei. Beleza, mano. Gostei. É assim mesmo. Um ponto e meio a mais. Um ponto e meio a mais. Gostei. Gostei. Você viu aí, Fran? Tá bom, mas... O que? Legalzinho lá, né? Não, são bem gente boa. Já avisei já que vocês iam. Já, já, já. É. Então? Tudo certo. Certo mesmo? Certo mesmo. Vamos embora. Partiu conhecer o papai e a mamãe. É longe daqui? Longe? Um pouquinho. Eu tô com fome. Tá com fome, né? Puta merda. Vai revirar a casa inteira lá comina. Vamos nessa então? Vamos nessa. Vai pro cunhado. Ah, vem comigo. Vem também. Vem também. Você vai na frente com uma princesa, a rainha do beco. Você que manda aquele... Opa, opa, opa. Casa dos sogros. Vamos lá então. Vai abrir a porta? Pra você não. Hehehe. Vida? Vai tá mecido, né? É, vamos nessa. É, vamos nessa. Ai, meu Deus do céu. Parece. Esse aqui é o Jorge. Que é... Nossa, minha querida... Cura sorte. E esse aqui é... Julião. É, é isso aí. Vamos entrando, por favor. Ah, vamos entrando? Então, podem ir, meninas. Podem indo. Podem indo. É isso. E aí, meu querido? E aí, e aí? E aí? Legal, né? É, tamo aí, né? Vamos ver depois, né? É, vamos ver depois. É isso aí. Você sabe que eu tô com uma fome. Ah, tá com fome, né? Não, vai. Tá com fome. Mas aí, dá bom. Chega aí, pai. Pode soltar as feras já. Não, que tá de boa, pai. Ai, meu. Eu tava com saudade de você, E aí, piada mãe de você também, tela. E aí, pai? Aquele ali é o Júlio. A Fran, né? Vem. Bora. Vai lá, senão vai ficar aqui. Então vai, vai, vai. Vou soltar. Um, dois e... Solta. Vem. Vem aqui. Eita, porra. Como ele vem? Deu, 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 deu. Vem, pai. Ah, pois é. Esse negócio com calças brancas. É, e aí? Opa. Fala, padrão. Como é que tá? Uma boa. Você que vai lançar o sushi... Sushi pra nós? Não sei. Tá ligado. Vai lançar o sushizão pra... Sushi pra nós hoje, mãe? Pois é, né, cara? Olha. Então pronto. Ali é o quê? Camarão? Camarãozinho. Camarãozinho. Rapaz. E aí, calma aí, patrão. As coisas já vão acontecer já. Essa aqui é a Fran, tá, mãe? Fran. Já se conheceu. Ah, já se conheceu, era verdade. Pronto, podem socializar agora. Aham. Podem conversar. Aham. Surpresa? Oi? É, pois é, né? Mas assim que é bom, né? Ah, tu acha? É, lógico. Se fosse combinado, não daria certo. Ah, tá. Acho que sim. É, pois é. Olha o Pedro. Oi? O Pedro. Cadê o Pedrinho? Dormiu no carro. Aham. Tem um pequenininho. Exatamente. Pequenininho. O 27 não? Dormiu. É, 7. É grande, né? Família grande, né? Tá todo mundo bem que envergonhado. Eu já tô percebendo. Tá todo mundo bem que envergonhado, né? E de última hora? Não, mãe, arranja só jantar pra mais cento, só. É. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Todo mundo vem aqui vergonhado. É fácil, né? Fácil. Mas todo mundo aqui é simples, então come qualquer coisa, entendeu? Ah, é? Qualquer coisa. É. Primeira vez que vem visitar os teus pais, tu vai dar qualquer coisa pra eles? É. É. Para que eu ia vir na... Como é que é o nome? É... Restaurante... Restaurante da... Paula... Do mestre... Do chefe Rui. Chefe Rui. Olha lá o chefe Rui passando ali. A propaganda foi boa. A propaganda foi boa. Vamos ver, né? É, não? Agora vamos ver como é que vai ser, né? Porque se falou uma coisa, né? Vamos ver. É, olha lá o... O chefe... Macho Alfa, o macho Alfa e o macho Alfa. Ainda arranjamos um sushimen. Ainda arrumou um sushimen? Não sei da onde, né? Importou da onde você ia? Posso saber? De São Paulo. De São Paulo? De São Paulo? Foi rapidinho, viu? Rapaz, veio voando então, né? Olha, dá uma olhada aqui, Fran. Dá uma olhada aqui no sushimen que veio de São Paulo aí pra fazer. Oi, rapaz, do céu. É coisa fina, hein? Aqui é, patrão. Aqui tá achando que é só vocês lá no barraco lá de vocês lá? Então aqui também é, cara. É. Vamos deixar a galera socializar aqui, se conhecer melhor. A lasanha de hoje. A lasanha de hoje tava top. Top pra caramba. É. E aí é isso. Vamos deixar a galera socializar aí. Todo mundo tá se ambientar, que ainda tá todo mundo meio com vergonha. E é isso. Pronto aí. A gente vai conversando. Vou aqui fora aqui ver como é que tá os cachorros. É. Ah, falta o meu irmão também, né? Meu Deus, eu não sei se eu fiz o certo, se eu fiz o errado. Fala tu, bud. Fiz o certo ou fiz o errado? Não fala. Tu só quer saber da corda, né? Pois é. Mas a família tá toda aí, ó. Já tô conversando, tô. Aí, ó. Vai cumprimentando. É, olha. Vai citar uma equipe, se vai. É, mas é. Então... Vamos ver como é que vai dar. Ai, meu Deus do céu. Tô feliz, hein? Tô feliz, hein, cachorro? Tô feliz, hein, cachorro? O que que deu, o que que deu? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, não é eu que tô fazendo isso, tá? Fala aí, tá mostrando a lasanha pra minha mãe, né? Ah, a Fran hoje foi fazer uma lasanha. Não fui eu, não. É pra vida. Não é pra vida, não é pra mim, não. É pra minha vida. Fez uma lasanha pra mim. Deixa eu ver a lasanha. Mostra a lasanha aí. Não, eu preciso ver essa lasanha. Ela é diferente. É. É sabor carvão. Sabão, carvão. Estava acabando, entendeu? É diferente. Mas tava crocante. Tava crocante. Não, crocante tava, né? Crocante tava. É porque a Fran tava aqui e ela já falou, nossa, quanta coisa. Tem sushi, tem carne ali. Tem, tem... Oxe, nós tira a barriga da miséria. É, fi, é. Sabe o que que é aquilo ali que tá dentro do forno ali? Não, mas eu achei super bonito. Tá? Acha bonito? Ô mãe. É bem chique. Irmão, me corrija se eu tiver errado, ó. Já pensou se tivesse aqueles potinhos que a gente sempre carrega dentro do carro, hein? Nem trouxeram. Não, mas ele tem potinho aí pra levar. Aqui, ó. Aqui é camarão, velho. Camarão frito, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo ali que tá ali dentro do forno ali, mãe, é migada? Migada de batata doce. Migada de batata doce. Isso é migada. Migada. Mãe, explica aí o que que é... Vamos escutar agora a aula de culinária. Vamos lá. Que rua Oliveira também é culinária, né? Vamos lá. Só não faz, né? Fazer eu não faço, né? Ele falou pra mim assim que ele domina. Não, não, não. Ele falou que domina. Domino, domino. Não, eu domino, cara. A gente pode deixar que eu vou alimentar bem sua filha, entendeu? Jesus amado. É, não. Pode ficar pronto. Vai viver só na nasanha, morrinho de salsicha? Não, não é mesmo. Vamos lá. Vamos lá, pai. Dá aula pra nós aqui. Meu pai é que sabe dizer o que que são minhas. Meu pai que manja, né? Então vai. Fala lá pra nós, pai. O que que é uma migada de batata doce? Explica pra nós aí. É uma invenção. É uma invenção. É uma invenção. Mas é a base de quê? Mas eu não vou dar açaí até matar alguém. Não, mas não precisa passar a receita, né? Não, mas aqui você pode passar porque aqui ninguém acerta. vai, 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 vai. O negócio tá bom. O negócio tá bom. O negócio tá bom. Você pode passar tintinho certinho assim que não perde. Não perde. Fala aí, vai. Fala aí, mãe. Vai. Vai. É um purê de batata doce, só que vai agratinar. Não. Não. Um purê de... Um purê. Um purê de batata doce, só que... Não, Ju, quer um purê de batata doce. Pra nós, né? Fala um purê. É, não. Eu também falo purê. É. Mas é isso. O purê de batata doce, só que vai no forno, leva açúcar por cima e ele fica crocante caramelizado. Entendeu? Essa é a coisa de invenção do meu pai e da minha mãe aí que deu certo. Se vocês não gostar, vão ter que comer, tá, patrão? É. É homem, cara. Eu não gosto. Olha lá. Se ele não gostar, ele vai falar. Já falou, já. É isso aí. Ai, vida. Tô tão feliz. Tá todo mundo se dando alguém aqui, né? Falando sobre comer. Opa, opa. Mas aqui pode. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Vamos lá, viu? Não, sim. Lógico. E o que a gente inventou hoje, assim, diferente pra esse sushi? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tá legal. Tá legal. Tô gostando. Tô gostando. Faz não. Vocês podem experimentar depois o fritinho? É extraordinário. Ele conhece muito bem quem é a Vitória. É. Já fizeram esse teste comigo. É. Lá em casa foi de boa. É, não. Lá em casa foi de boa. É, daí que tava de costas. É, daí que tava de costas aí não deu certo. Não consegui. É, mas daí quando é assim você tem que chamar. É, não. É. É porque eu fui abraçar. É que tava de costas. Eu fui abraçar a pessoa por trás. Eu quase abracei a Vivi. Eu não abracei você. Eu quase abracei você. Hum. 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 Mas então não vai falar que você bate boca cheia. E aí? Gostou da comida? Uma delícia. Gostou da comida, padrão? Tá bom? É, é do chefe Rui ali. Chefe Rui e senhora Paula. Dona Paula que tá... Rui Torres. Rui Torres. Rui Torres. Eu tô comente aqui em casa aqui. As comidas é meio, meio diferentão aqui ó. Aqui tá a galera do sushi. Ah não. O Antônio tá comendo a carninha ali. Né? Mas ali tá a galera do sushi. Lá atrás ficou o sushi. Vou até pegar pra ver como é que ficou o sushi mano. Olha aqui. Olha aqui Ralf. Cê é louco irmão. Meu Deus do céu. Olha como é que ficou o sushi do cara véi. Não, não posso, não posso valorizar muito. Meu pai tava falando que ia abrir um restaurante com ele. É isso mesmo? Ou não pode falar o projeto que nem aí? Não pode falar. Entendi. E não, ele fez um temaki de camarão especialmente pro meu pai véi. A amizade seis dois tá ó. Começando a ficar com ciúme já. Mas é isso vai. Vamos comer todo mundo aí. Bora. 60 ou 20. Não, eu morro. Mas eu já tô enjoado já com isso. Ele não é, ele não é muito. Eu já não tenho mais esse sushi. É porque o problema com você não tem o sushi aqui. Não, é que eu já tô enjoado. Eu já tô enjoado. Tanto que eu comecei isso e chega uma hora que não quer mais. Não, dá demais. O que você achou? Eu achei. Eu achei que tá tudo bem, né? No dia tudo vai esperar. Pois é, né? Eu também. Podia ter sido pior, né? Podia ter sido muito pior. Ainda bem que seus pais gostaram da comida da minha mãe, né? Graças a Deus, né? É que sua mãe também cozinha muito bem. Tem alguma coisa no meu dente? No seu dente? Não. Não, 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 não. Tá tudo certo. Entendeu? Também não. Entendi. Entendi agora. Ainda bem que seu pai não ouviu. Ah, olha... Tirei um... Sabe quando... Tirei um peso de cima de mim assim, sabe? Tá vendo nervoso? Lógico, né? Ué, por quê? Porque sim, né? Seu pai e meu pai, os dois são... Os dois são meio... Cara fechados. Meu pai também meio bravão, etc. Então tipo, vai que os dois lemparam, né? É, vai que o dois lemparam. É, então. Mas eu tirei um peso de cima de mim, sabe? Tá vendo? Tô de conversão com todo mundo. Barriga cheia. É, agora barriga cheia, tá todo mundo tranquilo também. O Pedro Henrique dormiu, capotou, já veio dormindo, continuou dormindo. Segue dormindo. Que bom, né? Já tinha quebrado alguma coisa. Já olhou, já olhou. Já olhou? Já olhou. Ó, padrão. Comida boa, né? Ó. Encheu, encheu? Deu pra quê? Deu pra quê? Deu pra quê? Depois ele faz uma marmitinha pra mim levar. Mas claro, faça uma marmitinha assim pra você levar. Deixa comigo. Marmitinha, marmitinha. Nossa, mãe também olhou agora. Mas eu faço uma marmitinha pra você levar. Marmitinha? Não, acho que eu vim dando. Leva pra casa, pra comer em casa. Tem que agradar, tem que agradar, vai. É. Entendeu? E o que eu ia te falar. Então agora que as minhas famílias já se conhecem, né? É. É. E o seu pai a gente tá, pô, mil maravilhas, né? Tipo, pô. É. Certo. É. É. Deixa eu ver a mão. O que foi? É. É. Tá... Faltando uma aliança, hein, né? É na minha também, né? No meu dedo? É. Ah, eu tenho esse de coração. É, mas... Eu tenho esse de triângulo. Ah. Eu acho que não cabe no seu dedo. Então eu te prestava. Não, não. É. Ah. Tá, é. Acho que talvez está chegando a hora, não sei, né? Por quê? É, filha. É, filha. Sabe, né? Não sei. Sei lá. Ah, deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É, dá uma deixa depois. É, não? Eu falo. Vamos continuar aproveitando aí. Aproveitar que todo mundo já comeu já, encheu a pança, tudo certo. Tem a sobremesa ainda, né? Ah, tem a sobremesa ainda, né? É verdade. Minha mãe fez um pudim. Opa! 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 Tem que ter sobremesa, né? Sobremesa, não? Tem sobremesa, sobremesa. O pudim tá aqui, mãe? Não, não. Esqueci do pudim. Ah, o pudim. Aqui, ó. Ele não, ele não esqueceu. Julião não esqueceu do pudim. E eu esqueci, ele não... No freezer. No freezer, meu Deus. Congelou o pudim. Ih! Melhor nem comer o pudim, Julião. Não. Não, mãe. Aí vai diminuir um pouquinho. Ah, vai diminuir? Não. Então pode trazer o pudim, então. O pudim congelado ninguém merece. Olha, olha a bandejinha do pudim. Olha. A panela velha é o quê? Faz comida boa. Faz comida boa. É isso mesmo. É igual esse pudim aí. A panela é mais velha que sei lá o quê, mas... Pronto. É isso aí. Fala do pudim aí. Ah, isso aqui tá uma maravilha. O que que você achou? Meu Deus. Mas esse pudim é com quem? Com leite condensado, é isso? Zero lactose. Zero... Mano, meu Deus do céu. Marancão. Não. Pra mim não faz diferença. Fez diferença, tá vendo como não fez diferença nenhuma? É. Bom, não é? É. 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 Pronto. É pudim, né? Eu vou querer um pedacinho também, mãe. Não. E acho que minha vida também vai querer ele. Tem aviãozinho. Tem aviãozinho. Não, não. Não sei. Ah, você gostou, Jorge? É. Ah, obrigado, mãe. É isso aí. Parece que gostou do pudim. Tá todo mundo gostando, né? Tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. É não? Maravilhoso as coisas aqui. Ótimo. Que bom. Tá bom. Que bom, que bom, que bom. Tô ganhando. Tô ganhando a família. Tô ganhando a família aqui. Que bom que tá tudo dando certo. É pra mim? Se o senhor quiser pôr comer também. Ah, eu gostei. Ah, toca na minha que eu toco na tua. Grande cara, grande meu parceiro. E você, Brant? Tudo certo também, né? Que bom, que bom, que bom. Eu vou sair daqui, acho que uns 10km a mais. Bem que dizem que se conquista pela barriga, né? Meu, eu falei. É. É assim que é. Porque eu sou motorista. Não. Ai, ela fica fugitando. Não. Pra quem tá de novo, é horrível. Vai demais. A Vivi, ela vive falando. Ó a lombada. Ó o radar. É pior do que GPS. É verdade. Vai no menor. O óculos dele já faz 3 anos que ele não faz tempo de vista. Tá com esse óculos faz uns 3 anos. Ai, tá todo colado com o super forte. O óculos com o super forte. Ai, homem. Ai, homem da vida da praia. É, vida não tá legal não. Saiu a lente do óculos. Caiu a lente do óculos. O óculos dele, ele falou assim, eu quero ver como é que eu vou colar isso aqui agora. Ai, ele chega e você. Entraçou de barriga. Entraçou de barriga. Entraçou de barriga. Entraçou de barriga. O que importa é que tá enxergando. Tá enxergando, tá tudo cedo. Mas minha mãe deveria tá usando óculos também. Eu uso pra perto. É, pra perto. É, pra perto. E meu pai também, né? Meu pai também deveria tá usando. Pra perto também. Ele vai tá lavando a luz sozinho, gente. Não, vem. Não, eu vou lá ajudar ele. Não, vem. Eu sempre ajudo. Não, vem. Eu sempre ajudo. Não, pai. Não, vem. No final é que tu aparece? Não. Deixa que eu bota pra me dar conta. Depois que tá quase tudo livre é que eu apareço, né, pai. Não, mas se quiser deixar um negocinho pra eu lavar, eu lavo aqui. Não, bora não. Obrigado. Agora você vai lavar, tá bom. Tá bom. Eu queria dizer que a comida tava muito boa. Ah, tava ou não tava? É só pra ele. Tava muito boa, né? Não, tem que agradecer também o Sushi Man, né? Que hoje a gente teve um Sushi Man aí de responsa aí. Mandou bem pra caramba no sushi. Mas o resto da comida, pra quem não comeu sushi, também tava muito boa. Tá? É assim, né? Fico feliz que todo mundo tenha gostado da comida também, né? Até porque é um momento importante, né? A vida tá aqui, né? Eu? É, você, né? No caso, mas a família da vida também tá aqui, né? E foi tudo bem planejado. Foi até isso aí. Com muito tempo, né? É, é isso aí. Foi tudo meio... Mas nós aqui também dizia, ó. A parede tá aí por rebocar, ainda tá tudo certo, né? Então aí tudo... É, tudo devagarinho, aos pouquinho, né? Não rebocar, é... Ali é pla dura ali, né? Gesso, né? Gesso, né? Gesso, né? É. Rapaz, ó. Meu pai, que manja de fazer esse estreio aqui? Você precisa fazer uma obra lá em casa, lá? A gente ia ir lá pra Londrina, né? É. Não, vocês têm que trocar figurinhas esses dois aqui, porque uma é de umas coisas, outra é de outras coisas, entendeu? Então eu já tô vendo aqui. Mas que bom. Não, você manja sim, pai. Não vem com esse que fez isso. Não, ele manja. Ele não queria, mas ele manja. Então, exatamente. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra fechar tudo isso aqui foi meu pai e minha mãe que fez, mano. Meu Deus do céu, velho. A gente morre. É, mas não tem o que fazer. É isso mesmo, vai. Vai sacudir a toalha? Não, não. Vou dar pra lavar mesmo. Não vi como é que ela tá. Se quiser que eu sacudo, eu sacudo lá fora, lá. Mas é o sushi. Mas por que ficou dois tem mac aqui, pai? É pra mim amanhã. Ah, pra você amanhã? Pai, olha quem viu, quem vê, hein? Porque não comia sushi, agora você que fez... Tá comendo sushi. Você que fez comer sushi. Isso. Muito demais, né? Tô gostando aí. Legal. Burro velho também aprende língua. Burro velho também aprende língua. É isso mesmo. Vamos embora então, gente? Vamos embora? Vamos embora. Eu... Olha o horário já. 2h24. Conversa rendeu, gente? Tá porque eu comi? É. Eu ia dormir aqui, pô. Não, mas não ia ter vaga não, né? Vamos se despedir aqui então, mãe. Eu ia te agradecer. Obrigado. É verdade, a cadeira. A cadeira é minha, deixa que eu levo aqui. Cadê? Não, deixa aqui que eu já pego já. Vou ficar tranquila. Ei. Obrigado por vocês terem vindo aí. Tá bom? É isso aí, meu Deus do céu. Até a próxima. Aí, ó, Vívia. O Jorginho tava quase dormindo também, ó. Olha os olhos pequenininhos dele. Obrigada. Abençoe. Eu espero vir mais vezes. Espero que sim. É, vamos vir, vamos vir. Você também tem que ir pra lá, pra Londrina? É, tem que ir pra lá também. Aí, ó, acordou agora o bichinho. Tchau. 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 Tudo de bom, tá? É nóis. Aprovada a comida? Ô, louco. Você fez a marmitinha pra nós levar? É. Ela tá aqui. Ah, fizemos a marmitinha? É. Tá bom, então. Olha aí, ó. Ela tá feliz ali já. Tem a marmitinha pra nós? Tem. Ah, mas é de sushi. É de sushi. Pode ser? Não. Eu não vou mexer. Toma um pedinho, ó. Vamos ver o mal. O resto é... Nós vai dar um jeito aqui. Vamos se despedir aqui. Meu pai já tá ali pra fora ali também. Tchau. Valeu, mano. Aí. Obrigado. Vai ter um dia destes. Quando quiserem, só bater na porta. Opa. É nóis. É, vai ter que ir lá em Londrina visitar também. É, vem aqui lá, né? Que falou com aquelas carnes e tal. É, não. Isso aí pode deixar, meu. Um dia que der certo, vai lá pra Londrina. Vai todo mundo, vai. A família inteira aqui, ó. Ah, minha mãe, ah... Tão vendo o cacto, o cacto aqui, né? Ah, tem o cacto, tem a guiné. É, tem um monte de planta aí. Inclusive, lá em casa a gente vai ter que dar uma linha geral naquelas plantas lá, né? O que deu, patrão? É, tá mais dormindo, tá bom. Ficou bom o bagulho? Ficou bom? Ah, legal então. Fechou, gente? Pai, vamos ver aqui. Tchau. Que coisa, tá? Vamos, Jorge. É nóis. Bora, Jorge. O Jorge tá nos cachorros ali, ó. Ele tá arrumando. Meu Deus do céu, eu tô vendo. Meu sushi mesmo. Ei, Ralph, tamo junto? Toca na minha aí. Ah, pra segurar eles. Tamo junto, viu, mano? Valeu pelo sushi hoje, mano. Obrigado a você. Mandou pra caramba, viu? Valeu. Quando você vai embora? Só dia 20. Dia 20? Ah, então fechou. Nós se encontram ainda, então. Fechou. Galera, vou explicar um negócio pra vocês. O Ralph, ele é amigo do meu pai, que joga videogame com o meu pai. Meu pai e o Ralph jogam com o Off Duty, não é isso? O Off Duty, isso. Aí, tá vendo? E veio pra cá passar um dia aqui na casa do meu... Você é louco. Passar o carnaval aí. Passar o carnaval aí com meus pais aí. Fechou? Bora! Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui, gente? Meu Deus do céu. Ô, Vivi. Pai. O importante é que deu tudo certo. Não, é importante que tá tudo certo. Todo mundo se deu bem. Esse é o mais importante. Tão, tão pronto. Vambora pra casa? Bora. É, vambora. Vai, mãe. Tchau. Beijos. Vai devagar. Vai devagar, Juiz. Deixa comigo, tá? Tá. Fica lá daquele lado. É, tô vendo já. Passou já. Beijo, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada recos aí. Ah, tranquilo. Meu pai fica puto se eu acelero. Valeu, gente! Sim, porque você sempre acelera. É. Minha mãe gosta de acelerar também. Você ouviu eu falando? Aham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.